Olá, neste vídeo tutorial iremos demonstrar os passos necessários para cancelar a agenda de um operador. Os processos aqui demonstrados são os realizados pela rotina 1917 Cancelar a Agenda. Vamos ao processo? Acesse a rotina 1917 Cancelar a Agenda, selecione o operador desejado, informe o campo Data Agenda com o período inicial e período final de acordo com a sua necessidade. Clique o botão Pesquisar e será exibida a listagem de agendamentos para o operador selecionado. Selecione o agendamento que você deseja cancelar e conforme indicação, a tecla Delete deverá ser utilizada para excluir o agendamento. Caso necessite cancelar demais agendamentos, repita o processo demonstrado anteriormente. Para saber mais, assista aos vídeos tutoriais Incluir a Agenda, Consultar a Agenda e Transferir a Agenda no Internet, PCTV ou através da base de conhecimento. Até a próxima!